Música Família família aqui ó, hoje eu vim na Vila Mirante Conheci a loja do Matheus, assim, loja de pipa da hora Quem precisar de pipa nessa região aqui ó, perto de Ipirituba né Matheus? Perto ó, seu Matheus, vai apresentar a loja dele aí ó, pra nós Vai mostrar as ofertas, ó, até o Ovo de Páscoa que ele tava dando hoje Dia 16, semana que vem hein, aí ó, vai ser festival aqui hein Na região né, só o que, pipa bambu? Só o bambu, bambu, isso era o passado hein, sem gerex É, rabiola acima de 25 metros, pelo menos né Ó, o Bob tá sempre nos vídeos né, não sei porquê né Vamos pra loja, vamos, vamos, vamos Isso aí é o Matheus, pra quem já se apresentou né E aí Matheus, beleza? Ó, essa aqui é a região da Mirantes Você tá, qual o endereço, fala aí rapidinho Você tem canal? Instagram? Não, eu tenho Instagram só Fala aí que eu vou te deixar É, lojavexpipas, arroba, não, é arroba lojavexpipas Eu vou deixar a descrição aqui, pra pelo menos as pessoas não errarem né Aí eu vou dar uma apresentação aqui, depois você fala as ofertas aí ó Além de vender, vai ficar pegando pipa É, tem que pegar pipa também Ó, pra quem gosta de peixinho, tem aqui ó Eu não vou falar valores, mas depois aí ó, só colar na loja, tem uns preços bons Carretilha aí ó, show de bola Já pintada Tem crua aqui também, pra pintar Tem um pipinho aqui também ó Ó, tem umas nada aqui Ó, as pipinhas de um peito de metrô de louro Ó, é legal hein Daí, sai quanto esses pipinhas aí? Daí é 10 reais cada um 10 reais né Pô, bonito meu, dá pra colocar no carro Dá pra colocar no quarto também Show de bola ó Ó, os latinhos é pra quem gosta ó Eu mesmo gosto pra caramba Dá licença entre a loja aqui Ó, tem uns pipa em cima Ó, pra quem é palmeirense, eu nem sei se jogou hoje, se ganhou, se não deu E esse pipa desenhado aí ó O que minha mãe que fez Falando sério mano O que minha mãe que fez O que minha mãe que fez Parabéns, meu Parabéns mesmo Nave, hein Ó, pra quem Eu vou filmar sim Linha crua Linha janalata Linha pra xepa Ó, pra quem quer enrolar a linha Também tem aqui ó Rabiola Pro Isso aqui acaba com o dedo Olha, olha que show de bola É tudo bambu né Vira aí, mostra aí E não quebra né Esse é bom né Nossa, mas é show de bola Cadê a senhora véi, fala um pouquinho aí Ela que faz os pipa Ó, a gente tá acostumado com o homem fazendo pipa É uma dama fazendo aí ó Eu tenho maior orgulho dos meus filhos Da minha família Pô legal, parabéns mesmo Eu tô fazendo um vídeo Você vai sair lá Viu no YouTube É uma coisa assim Mais surpreendente pra mim Eu acho que quando eu comecei a ver Eu me entregue uma arte É fenomenal Ah, parabéns, parabéns mesmo Fica a realidade Matheus, fala umas ofertas que você tem aí Pra pessoa vir aí E bora, bora Pessoal, o Matheus tá com esse pipa aqui ó Em oferta ó Esse é o nosso melhor pipa que tem na loja Lá tinha ele meio assim É bonitão, hein Vem com rabiola Rabiola tem 30 metros Aí galera Que coisa mais fácil que isso ó Só com no alto Então é como dizia É só chegar Só chegar e pegar Então fechou pessoal Vamos ficar por aqui ó E colar aí na Vila Mirante né Isso aí Falou Tchau, tchau Tchau